A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e é daí que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saírdes daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Querido irmão, querida irmã, este é o discurso da missão na sua primeira parte. Jesus manda os doze nessa primeira experiência missionária. Mais adiante, o Evangelho de São Lucas relata o envio dos setenta e dois discípulos. Muito parecida a narrativa do envio dos doze e depois dos setenta e dois discípulos. O Senhor pede dos discípulos daquele tempo e dos discípulos de hoje, algumas coisas muito importantes. Salienta apenas duas delas. Pede despojamento. Não apostar a sua segurança nos meios materiais. As coisas materiais são importantes, mas quando permanecem do tamanho que elas são, perdem a sua importância e acabam estragando quando estas coisas ficam maiores do que deveriam ser. O desafio está aqui. Quando nós somos capazes de equilibrar o relacionamento com as coisas, colocando na frente de tudo o que vale mais, os valores do Evangelho, o bem, a justiça, a verdade, a dignidade das pessoas e depois as outras coisas materiais todas ganham o seu valor sem adquirir uma dimensão maior daquilo que em si elas possuem. Segundo ponto, dentre tantos, que podemos refletir, é que eles passavam fazendo o bem. Isso se expressa com a palavra cura. Não só os milagres que faziam em nome de Jesus, e o Senhor continua realizando maravilhas em nosso tempo, mas também quando se faz o bem naquele milagre do cotidiano que não deixa nada e ninguém ficarem do mesmo tamanho, mas melhora tudo o que se encontra. É um bom programa para nós vivermos a palavra de Deus no dia de hoje, justamente porque ela é a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL